Olá pessoal, isso daqui para mostrar para o pessoal que me pergunta o que que é uma câmera de filme, o que que eu tô fazendo e tal. Então essa é uma câmera modular, uma câmera Hasselblad. Essa é a lente 80mm 2.8 planar 80mm 2.8. É o que normalmente vem, essa é uma rasselblad 500cm, 1970mm, alguma coisa. Isso daqui a gente pode tirar e funcionar assim. O filme vai nesse cartucho. Nesse cartucho aqui, esse tipo de filme aqui, 120mm, ou 6x6mm. Ok? Esse daqui está sem filme. A gente vê que está sem filme por aqui. O filme é colocado aqui. E aqui é onde vai bater o filme, né? Expor o filme. Aqui fecha. Essa daqui é a próxima lente. É uma lente planar, também 100mm. 3,5mm, 100mm. Uma das melhores lentes já feitas para uma máquina fotográfica. Essa lente, ela não tem quase distorção nenhuma. E como é que eu faço? Vou trocar a lente. Vou trocar a lente. A gente aperta aqui. Move a lente. Acerta a marca vermelha. E aí está pronta para bater a folha. Uma outra lente excelente da raça. Todas as lentes são excelentes, né? É a sonar 150mm. 150mm. Maravilhosa essa lente também. E por último, não menos maravilhosa. Uma lente excepcional. Uma de Stagon 40. Ela está com filtro. Vamos ver o filtro. Olha aí. Então, são essas lentes mais utilizadas. E que eu adoro essa máquina. E a funcionalidade dela de poder intercambiar essas lentes. É simplesmente o que me faz amar a Hasselblad. É isso aí. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos.